Vamos começar. Em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro, meia colher de chá de sal e vou misturar bem rapidinho. Agora vou colocar uma colher de sopa de óleo, vocês podem estar usando margarina, meia xícara de leite e orégano. Misturar, esse lanche é super rapidinho com ingredientes que vocês têm em casa. Agora vou colocar meia xícara de farinha de trigo sem fermento, vamos desmanchar toda essa farinha. Vou colocar uma colher de chá de fermento para a bolo, vou misturar. E está prontinha a massa do meu lanche. Ela fica desse jeitinho aqui, bem líquida. Com a minha sanduicheira desligada eu vou colocar margarina para untar e vou colocar a metade da minha massa. Vou espalhar. Agora vou ligar a minha sanduicheira. O ponto de colocar o recheio é quando fizer esses furinhos. Agora eu vou rechear com mussarela, presunto, vou colocar também tomate. Não vou colocar mais orégano porque eu já coloquei na massa. Eu vou untar a parte de cima. Colocar o restante da minha massa. E vou fechar a minha sanduicheira. Passaram dois minutinhos e o meu lanche já está prontinho. Olha que maravilha! Agora vou colocar em um prato e vou cortar para vocês verem como está por dentro. Vou colocar no prato. Olha que maravilha de lanche! Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teta Culinário Oficial. Até a próxima!